Marejo que eu três gatos era para a estrada, era num vulco cá longe, estava assim a lua para aquele caminho velho. Está lá ali um vulco, é no meio da estrada. Está, foram saramandos, é uma ovelha, é uma cabra, é um cão, é um lobo. Ah, mas o lobo aqui veio morrer, diz um sim. Vamos aqui fazer dois pontos ao treino a este lobo, que aqui está morto. E esse perder paga o vinho. Vá fora. A pessoa a pensar e diz assim, a ver que está batendo mais certo, diz um sim. Este lobo que aqui está morto, ou ele morreu ou alguém o matou. Certo? Diz um não, ai, 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 já temos a voar. Isso é verdade, ele que aqui está morto ou ele morreu ou alguém o matou. Diz assim, já temos a voar. O outro lá esteve a pensar, olha, este lobo é a vida que me mais carne crua cozida. Também é boa. Diz o outro, assim, era o último, diz assim, já temos a molada. Para andar com o lobo ia pescar a carne cozida, tinha que sair com a molada. O outro, e bem, tem quem pagar o vinho. Lá esteve ali a lembrarem. Parece que eu ouvi, ali com o chapézinho, parece que eu estou a ver dizer isso. Olha, este lobo dormi muito a sexta, mas nenhuma comei esta. Ali se plantaram a discutir e a ver qual tinha sido o dinheiro para pagar o vinho. E aí havia um lobo lá embaixo. Deixa lá chegar aqui o lobo, deixa aqui, esse aqui vai aqui, por parante. Aí lá contaram o acedido. Diz o lobo assim, olha, e anda, vende a louça e vende do lado do crado. Pagam vocês os três os vinhos e vemos os nós os quatro. Apanharam lá uma gatosa até no outro dia. Tá, tá cheio.